Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui ó, na minha cozinha, preparando algo bem gostosinho aqui pra noite. Como eu disse pra vocês, eu tô assim, numa semana mais do que especial, né? Minha filha está passando férias comigo, graças a Deus. Eu tô aqui ó, tomando chimarrão. Ela queria conhecer o chimarrão, então eu fiz pra ela. Não sei fazer, como o povo faz, mas preparei. E tô aqui, olha só, que delícia gente. Eu conheço isso aqui por joelho. Não sei vocês aí, mas aqui eu conheço por joelho de porco. Então é uma delícia, olha. Massinho. Pensa num negócio que tá gostoso, é isso aqui, tá? Bom demais. Preparei também, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Preparei também, olha só que delícia. Olha que benção. Um franguinho assado na panela. Elas amam, porque tá minha filha e amiga dela. Olha que delícia agora de noite. E preparei também... Uma batatinha... Uma batatinha não, gente. Uma batata doce cozida. Ela ainda tá durinha. Tá bom? Ainda não. Eu não tiro a casca. Só tiro depois de cozida. Tem gente que tira a casca antes, né? Eu não. Eu não. Eu tiro a casca depois, tá? Mas isso é bom demais na noite. Quem não gosta, né? E aqui, olha que delícia. E o milho cozido. Pra vocês imaginarem como está bom. Eu amo milho mais duro cozido. Quer dizer, meu marido gosta dele bem molinho, molinho. Eu não. Quanto mais durinho, eu sou apaixonada. Cada um com gosto. Ainda bem, né? É isso aí, meu povo. Vamos comer? Ainda ficou? Vocês viram aqui, ó? Minha filha tirou, tirou e ainda ficaram aqui. Mas não tem nada a ver, não. Que é do milho mesmo. Agora que eu vi, na hora que eu fui fechar. Minha filha tirou a palha pra mim. Não tem problema não. A gente tira. Isso é bênção pura, né? É isso aí, meu povo. Essa é a nossa jantinha de hoje. Tá bom? Eu peço a vocês, inscrevam-se em nosso canal. Põe e dei pra roça. Acompanhe a gente aí. Eu agradeço aos inscritos. E peço a vocês. Deixe seu like, seus comentários. E muito obrigada. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.